E olha, a polícia militar foi acionada na madrugada de ontem até a Vila Piloto, porque de acordo com a vítima, ela teria discutido com o seu marido e eles entraram em luta corporal ali no local. O homem e a mulher em luta corporal, uma briga generalizada. O homem estava com uma faca e ele disse que iria dar um tiro nela. Segundo ela, ela sempre é vítima de agressões. Por isso que eu falo que é importante, você mulher que está acompanhando a gente, você denunciar. Você procurar a polícia, você realizar o boletim de ocorrência, porque só assim a polícia vai conseguir prender esses indivíduos que estão cometendo esses crimes aqui. E como tem aumentado o crime de violência contra a mulher aqui em Três Nagoas. Nesse caso, a PM foi ao local e ao entrar na residência, encontrou uma cartucheira debaixo do travesseiro e uma caixa ali de isopor. Isso aí, ó, essa cartucheira. Olha o tamanho da faca que o homem estava ameaçando a mulher. Olha o tamanho dessa... é um facão, na verdade. Dois facões. Olha isso, gente. Ele estava com essa cartucheira aí embaixo do travesseiro, né? Na caixa de isopor, os PMs encontraram nove cartuchos deflagrados do mesmo calibre da espingarda. E a vítima reclama que não é de hoje que apanha. E hoje chamou a PM para dar um basta, para tomar um rumo novo na vida. Esse homem aí, ele foi algemado e foi levado para a delegacia aqui da cidade de Três Nagoas. Agora, mulherada, atenção você, mulher, que acompanha a gente, né? Você que está acompanhando pulseira, você que está ligado aqui no pulseira, tem que denunciar sim. Tem que colocar esses indivíduos atrás das grades. Porque homem que bate em mulher não deve ser chamado nem de marido. Não deve ser chamado nem de ex-marido, de filho, de filha. Não deve ser chamado, porque é um crápula. Não se deve levantar a mão para uma mulher, né? Agora, ah, meu relacionamento não está dando certo. Ah, mas por que a gente está brigando direto? Você para. Vai cada um para o seu lado, cada um procura o seu lado. Isso é a melhor coisa que você faz. Agora vai ficar brigando, tretando para chegar nesse tipo de ocorrência aí. Tem que chamar a polícia para tirar os dois da briga ali. É complicada a situação, né? Eu vou dizer para você, né? Está faltando hoje a conversa. A conversa. Ah, não deu certo o relacionamento? Tá bom. Eu vou para o meu lado, eu vou seguir a minha vida, você segue a sua vida. E a gente continua assim. Nós continuamos assim, né? De repente tem vínculo ainda, porque se tiver filho, o vínculo é eterno. Não adianta você falar que você não tem vínculo, porque se tem o filho, né? Filho seu e dela, ou dela e dele, enfim, tem que ter o vínculo, tem que ter o contato, infelizmente, ou felizmente, né? Mas tem que ter a conversa, o diálogo. Não deu certo? Vai na justiça. A justiça resolve. A justiça está aí para isso, para resolver esses casos. Agora, partir para a agressão, partir com o facão, tentando dar a facãozada na mulher, ou tentando bater, aí é complicada a situação, né? Gente, vamos ter consciência, né? Complicado.